Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. A Fazenda, Nádia Pessoa demonstra medo em que aconteça o pior na roça e revela vem à tona. A segunda roça de A Fazenda está sendo formada por Sandro Pedroso e Nádia Pessoa. Os dois peões estão disputando para saber quem é a preferência do público para que continue em busca do prêmio milionário. O nervosismo é quase evidente entre os participantes. Durante conversa com Fernanda Lacerda, Nádia Pessoa confessou está muito tenso e que gostaria de ter o mesmo temperamento de Sandro Pedroso. Queria estar tranquila, igual ao Sandro. Eu queria estar tranquila igual a ele. Desabafou a empresária. Mendigata tentou acalmá-la. Você é minha companheirinha. Não pode. Não dá. Aí que nervoso. Disse modelo. A empresária tranquilizou a amiga. O cara que te ajuda. Por fim, a mulher do cantor de Black chegou a comentar sobre a briga feia que protagonizou com Ana Paula Reinault, por conta de estratégia de jogo. A Gabi chorou. Você chorou. Acho que ontem foi o chora-chora. Mas que vai dar o que falar vai. Ontem foi terrível. Eu não sei como é que eu consigo enfrentar essas coisas não. Acho que mora uma outra Nádia dentro de mim. Que eu não sei quem é. Eu não a conheço direito. Só nesses momentos assim. Disse. O que você achou? Deixe seu comentário.